Entre o que vejo e digo Entre o que digo e calo Entre o que calo e sonho Entre o que sonho e esqueço A poesia Desliza entre o sim e o não Diz o que calo Cala o que digo Sonha o que esqueço Não é um dizer É um fazer É um fazer que é um dizer A poesia diz-se e ouve-se É real E mal digo é real Dissipa-se Assim é mais real Ideia palpável Palavra impalpável A poesia vai e vem Entre o que é e o que não é Tem reflexos e testécios A poesia semeia olhos na página Semeia palavras nos olhos Os olhos falam As palavras olham Os olhares pensam Ouvir os pensamentos Ver o que dizemos Tocar o corpo da ideia Os olhos fecham-se As palavras abrem-se Talvez Mas Obrigado.